Música O compositor, guitarrista e violonista Ângelo Primon traz à Unimusica o show inédito Olhar o Mar. Nas palavras dos poetas e cancioneiros portugueses, Primon retrata os laços emocionais que se formam e se partem às margens do oceano. Confira agora a segunda parte do programa. Na quarta vez ele toca muito, mas aí na quarta, quinta vez o cara diz que não é aquele que faz um monte de notas. Me dê? E aí a comunicação fica cortada e tu já não, porque tu comunica sim, mas por um viés só. Eu acredito que existam mais matizes, mais cores, mais desafios dentro da própria estrutura da música que pode ajudar esse tipo de comunicação. Música Amém. 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 Eu acho que é a oportunidade de se poder ter acesso a uma música que te instigue, entende? É uma música que te instigue, que te convide para um outro tipo de relação com a própria música. Que não somente uma sensação, uma coisa de reação, de reagir ao balanço, a coisa assim, entende? Então, esse projeto é muito importante, tanto para o artista quanto para as pessoas, para oxigenar um pouco essa coisa do tipo de música. Porque o nível das apresentações e as músicas que são colocadas aí, as apresentações, todas elas são de altíssimo nível e nos convidam a justamente esse tipo de exercício. E, para mim, assim, esse é o grande, digamos assim, o grande legado desse projeto Luz América. Sabe? Dessa temática, assim. Ainda mais com a música portuguesa. Porque a gente pensa, muitas vezes, assim, o Brasil tem uma coisa muito meio de, às vezes, meio de autossuficiente em determinadas coisas e meio que se fecha nas suas fronteiras com seus vizinhos ou até mesmo com outros países que falam o nosso idioma. Então, isso é bom que aconteça, assim, essa quebra, esse convite às pessoas a participar. As pessoas são especiais. As pessoas que vêm para cá são pessoas que querem, querem ouvir. Esse foi o... Eu ali da plateia, vendo a Jussara, vendo o Mário Ladinha, a Maria João e tudo, eu via que as pessoas estavam ávidas por aquilo. E eu espero poder encontrar isso também no show que a gente vai fazer hoje. Ainda sinto os pés no terreiro, onde os meus avós bailavam o pezinho, a bela aurora e a sapateia. É que nas veias corre-me basalto negro e, na lembrança, vulcões e terramotos. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Se no olhar trago a doçura das lagoas, é que trago a ternura das hortências. No coração, a ardência das caldeiras. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. É que nas veias corre-me basalto negro. No coração, a ardência das caldeiras. O mar imenso me enche a alma. E tenho verde, tanto verde, a indicar-me a esperança. Aí vem a chamarita, mora, linda, alegre, bela. Aí vem a chamarita, mora, linda, alegre, bela. É uma moda bonita, mas faz-nos jantar depressa. É uma moda bonita, mas faz-nos jantar depressa. A chamarita, mora, linda, alegre, bela. A chamarita, mora, linda, alegre, bela. Pra ir seguindo cantando os passos do meu amor. Pra ir seguindo cantando os passos do meu amor. Chamarita, 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 bailadeira. Chamarita, 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 bailadeira. Não há outra mais bonita do que a da ilha terceira. Não há outra mais bonita do que a da ilha terceira. A moda da chamarita é uma muda ligeira. A moda da chamarita é uma muda ligeira. A moda da ilha terceira. 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 A flor do manjericão. A flor do manjericão. O abricidão da noite. A gravo da índia. Adeus, cara linda. Só pra não dar a saber. Só pra não dar a saber. Os céus segredos ao outro. Oh, linda flor. Vem cá, meu amor. O manjericão é sono. O manjericão é sono. Quem tem sono vai dormir. Do verde limão ao manjericão. Tenho sono e não durmo. Tenho sono e não durmo. Por causa de te assistir pelo corredor. Dá para o amor. A flor do manjericão. A flor do manjericão. Nem dá poder apanhar. Virá que é o meu peito. O amor perfeito. Em noite de São João. Em noite de São João. A branca luz do luar. Queres ou não. O meu coração. Nenhuma flor se compara. Nenhuma flor se compara. A flor do manjericão. Não diga ou não diga o caso contigo. De encanto e perfume. De encanto e perfume. Que alegra o coração. Que alegra o coração. O molinho da flor. Vem cá meu amor. Manjericão. Manjericão tem florinha. Manjericão tem florinha. Pra nós de soar em canto. Vês ou não vês. Aqui me vês. Quando ela de manhãzinha. Quando ela de manhãzinha. Chora de orgulho ou prato. Queres ou não o meu coração Ai, o bairro da povoação É um bairro acampanudo Ai, o bairro da povoação É um bairro acampanudo Ai, se me apanho fora dele Vejo o sol por um canudo Ai, se me apanho fora dele Vejo o sol por um canudo A minha avó quando nasceu Eu já tinha três semanas Ai, minha avó quando nasceu Eu já tinha três semanas E já vinha da povoação Com saquinho de castanhas A minha avó quando nasceu Eu já tinha três semanas Ai, depois de eu estar casada Partiu-me a cara com ela Ai, o bairro da povoação É um bairro acampanudo Ai, o bairro da povoação É um bairro acampanudo Ai, se me apanho fora dele Vejo o sol por um canudo Ai, se me apanho fora dele Vejo o sol por um canudo Tu trabalhar com uma linguagem Que não tenha a palavra Quer dizer Tu tem que trabalhar muito com a leitura Das percepções dos sons A leitura das sensações que esses sons Podem trazer Então, tu, se colocar, né Ao eu me colocar numa situação Em que eu quero comunicar Ou estabelecer um processo de comunicação Com quem está ouvindo Eu tenho que buscar isso Então, isso faz a pessoa que cria O compositor Repensar a sua postura Como instrumentista, muitas vezes Por exemplo, deixando de lado Certos preciosismos técnicos Ou pirotécnicos Que a técnica musical pode dar Em detrimento a uma nota mais longa Ou até o próprio silêncio Inserido no contexto musical Que possa trazer Uma determinada sensação 1, 2, 3, 4 e 6 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 1, 2, 3, 4 e 6